Mas o time hoje num determinado momento ficou muito nervoso, né, Roger? Ah, eu nem acho que foi o nervosismo, eu acho que nós não conseguimos jogar mesmo. A gente, a bola queimou um pouco, né? Mas não é demérito também, perder pro Corinthians na arena não é demérito. Já teve um time grande que veio aqui e tomou de seis, então... Obrigado.